Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje com dois temas muito legal, muito legais, que juntam aí Fintech e Agrotech, eu até vou ver aí como é que eu vou chamar se vai ser Fintech, Agrotech, porque ela é uma startup que está no setor agro, mas que tem soluções financeiras para esse setor muito interessantes. Eu estou aqui hoje com o Matheus, que é empreendedor e também responsável pelos canais de aquisição, canais de aquisição da Nagro. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Antes de começar um pouquinho, como é que vocês se definem aí nessa bagunça que eu fiz aí de Agrotech, Fintech, etc, vocês estão aí no meio de tudo, como é que vocês se definem nesse mundo aí de nomenclatura de startup? Não, legal. Geralmente, nessas classificações enormes aí que o mercado dá, a gente se enquadra aí como uma Agri Fintech, né? E eu até costumo falar muito do Tripec, que é a nossa atuação, que é o agronegócio, que é um terço do PIB brasileiro aí. Nós temos também o setor financeiro, que quando a gente pega os maiores companheiros, companheiros de crescimento, capital aberto, sim, são as companheiros que mais se destacam desde quando existe Bolsa, né? E por último, a gente usa a tecnologia, que desde 2000 aí vem transformando todo o mundo aí, as empresas listadas, 2000 não, muito antes disso, né? Mas a gente usa esse tripé, que é a tecnologia para transformar o agro e as finanças dentro do agronegócio brasileiro. Boa, boa. Será que já está claro agora que é a Agri Fintech? Matheus, conta um pouquinho para a gente aqui, um pouco da tua trajetória, né? Como é que você começou a empreender e tal, e como é que você chegou na Nagro? Ah, legal. A minha história empreendedora, ela começa antes um pouco da Nagro. Eu, ali, na verdade, assim, meu sonho era ali na adolescência, era ser presidente do Brasil, eu achava que era a ideia, a maior capacidade de transformar o país, gerar o impacto, assim, transformar a vida das pessoas, ela viria por essa atuação. Eu tenho familiares, assim, que gostam muito de política, e aquilo sempre me apaixonou, eu falei, cara, dá para mudar o Brasil por aí. Felizmente, ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento profissional, entrando na universidade, etc., eu me apaixonei pelo empreendedorismo, já atuava em alguns negócios familiares, e participei da Liga Empreendedora de Weirland, que foi um grupo, assim, transformador para mim, a gente fez parte lá do grupo fundador, então, que a gente tinha diversas mentores, e foi muito legal, ali foi o Tino, onde estava fazendo economia, foi o Tino para ver que a transformação do Brasil, ela começava muito pelos empreendedores brasileiros, né, então, essa capacidade de geração de emprego, de renda, que a gente poderia fazer, e ali, aos meus 21 anos, eu iniciei ali meu primeiro negócio, que era a VR Brasil, então, era um negócio de distribuição de componentes eletrônicos, a gente trabalhava com componentes especiais, lâmpadas especiais, lâmpadas médicas, por exemplo, para ter uma fonte de luz específica para fazer o exame de endoscopia, a gente fazia a distribuição desse tipo de item especial, foi um negócio excelente, assim, fui, fiquei ali dos meus 21 aos 24, o negócio teve uma ótima atração, nós chegamos a ter 40 pessoas, assim, para aquela fase da vida, né, eu achei super legal, mas era um negócio tradicional, e ali eu vi, falei com meus sócios, falei, cara, eu não quero um modelo de negócio de comprar e vender produto físico, quero algo que seja mais tech, né, mais escalável, né, que demande menos capex para crescer e muito mais inteligência e investimento em tecnologia, que seja mais escalável, e ali eu vendi minha participação para os meus sócios, fui morar um tempo em São Francisco, no Vale do Silício, foi super legal ali, aprofundei, estudando para caramba, fiquei sete meses lá, estudando, basicamente, meu grande papel aqui hoje da Nagro, me conecto com a Nagro por relacionamentos prévios, assim, com os fundadores que já estavam trocando aqui o negócio, a Nagro estava com, estava entrando na fase de validação, tinha acabado de validar o produto de crédito e o produto de aguerrisse, que são as soluções que a gente entraia aqui no mercado, estava no começo, assim, da jornada de escala disso, mas me juntei, então, aqui, eles falaram, cara, a gente está precisando de um sócio aqui, de um empreendedor aqui com a gente para tocar a área de crescimento do negócio, aquisição de clientes, enfim, a gente encontrou o produto agora e agora a gente precisa de escalar, e aí foi assim que eu me juntei, eu vi muita sinergia, apaixonei demais o negócio, estava um momento, casou ali, os astros se alinharam, né, eu tinha acabado de sair de um negócio e tinha acabado de passar um tempo estudando e surgiu essa oportunidade aqui e não demorei para tomar a decisão, porque me apaixonei, de fato, pela solução que a gente está construindo aqui na Nagro, que é um caso, acho que de muito, tem muita coisa, assim, que a gente já fez, mas está bem no começo, tem muita coisa que a gente quer fazer. Me sinto aqui como um fundador também, não sou no papel ou desde o começo, mas me sinto aqui atuando como um negócio meu mesmo, sou apaixonado nisso aqui, e no impacto que a gente gera aí nos pequenos e médios produtores rurais, na cadeia de distribuição do agronegócio brasileiro, então foi um pouquinho dessa jornada, viu, Gustavo, até chegar aqui na Nagro, aí estou completando agora três anos aqui nessa jornada já. Boa. Conta um pouquinho para a gente, então, a ideia inicial aí da Nagro, né, Matheus? Que dor ela queria endereçar, né? Onde que vocês olharem e falarem assim, cara, aqui tem um lugar aqui, uma dor, que ela é uma dor mesmo e que eu consigo trazer uma solução. Conta um pouquinho dessa ideia inicial de como ela começou. Então, tudo começa quando a gente olha para o mercado de crédito, o agro, primeiro, você olha o tamanho do PIB, né, do agronegócio brasileiro, é um setor extremamente resiliente, continua crescendo fortemente ano após ano, nas últimas décadas aí, é o setor que mais puxou a economia brasileira, então você tem uma demanda por funding para esse crescimento muito grande, né? E aí essa dor começa exatamente com os meus sócios fundadores, que são filhos e netos produtores rurais, são produtores rurais, e a experiência vivida ali de tomada de crédito e funding de crédito sempre foi terrível, né? E aí nós identificamos que isso acontecia por um seguinte motivo, o mercado de crédito agro, ele atinge mais ou menos, Gustavo, por alguns estimativos, ele está para atingir um trilhão de reais de carteira. Então, esse desembolso anual de um trilhão de reais, ele acaba sendo sufocado, o mercado financeiro, ele acaba não conseguindo atender por si só essa demanda de crédito, né? E o produtor rural, ele se vê obrigado a financiar, a se financiar também na cadeia de distribuição com seus fornecedores. Mas o que acontece? Como a demanda é muito grande, o mercado financeiro, muitas vezes instituições financeiras, acabam olhando o produtor comum só, então o produtor de leite, ele é visto de uma forma, o de soja da mesma forma, então de forma horizontal, sem personalizar o risco e precificar corretamente aquele crédito, porque você tem uma demanda muito grande, maior do que a capacidade do mercado financeiro de atender essa demanda de funding, e isso faz com que a experiência de crédito, ela fique terrível. Então o produtor, às vezes, ele leva aí 90 dias para ter o crédito avaliado, e aí ele chega lá, o gerente fala que ele está aprovado, mas quando vai ver, ah, o recurso do banco acabou. Então essa experiência, ela é muito ruim, é uma dor muito grande, principalmente para os pequenos e médicos produtores brasileiros, porque eles precisam tanto da semente para plantar, quanto do capital para produzir, e o capital precisa de ser rápido, a disponibilidade dessa fonte de funding, ela precisa ser rápida, porque a chuva passa, cara, e a sementinha que está no chão já plantada, se você planta depois que a chuva passou, você perde muita produtividade, você atrasa o plantinho, enfim, tem danos e custos muito grandes. Então essa dor foi identificada, e aí o que acontece? A gente percebeu também que como o produtor, ele é, se vê financiado, ele é obrigado a se financiar também nos distribuidores, por umas linhas, às vezes, que podem sair até um pouco mais caras, a cadeia de distribuição, ela teve que se especializar em financiar os produtores, porque senão ela não vende, então vamos pegar uma indústria aí de sementes, ela tem especialidade em quê? Em produzir genética, né, em distribuição, em desenvolver as melhores sementes, e aí, vamos supor, o Gustavo chega lá para financiar, fala, pô, eu preciso de 500 mil aqui em sementes, mas eu vou ter que te pagar só daqui seis meses, só depois que eu colher a safra, aí a indústria eu falo assim, pô, mas espera aí, Gustavo, e se você não me pagar? E se você quebrar a safra? E se você já tiver outros compromissos financeiros, né? Então a gente percebeu que a indústria, ela financiava sem ter também, a indústria, a cadeia de distribuição, sem ter também os instrumentos necessários para aprofundar e avaliar corretamente esse risco. Então ela avaliava muito baseada ali, às vezes, num score de biropa, meramente, e às vezes baseada na relação comercial, porque tinha um representante técnico de vendas indo lá, conhecia a fazenda, então ela precificava, baseada nessa relação comercial. Então você tinha uma simetria de informações muito grande entre a cadeia de distribuição e os produtores rurais, e a mesma coisa acontecia no sistema financeiro, nas instituições financeiras. Então se, imagina que a revenda, a distribuição, a indústria, ela ainda vai lá na fazenda, ela conhece, a instituição financeira muitas vezes nem sabe onde que a, como é que chega, como é que é a realidade da área produtiva ali, dos pequenos e médios produtores. Dos grandes produtores, os grandes produtores já são disputados a tapa, assim, pelo mercado de capital, pelo mercado financeiro. Então a gente viu esses dois grandes problemas. Um acesso extremamente burocrático e lento no mercado de funding de crédito, e também uma assimetria de informações muito grandes entre os credores e os consumadores de crédito. E aí foi quando a gente endereçou esses problemas, tá? Nós ao longo de três anos, nós intermediávamos operações financeiras entre os produtores rurais e as instituições financeiras. Então a gente pensou o seguinte, cara, a melhor forma da gente fazer isso é, vamos ajudar o produtor montando um projeto agroeconômico, vamos fazer um business plan aqui para cada produtor rural, avaliando qual que vai ser a destinação desse recurso, para qual fornecedor ele vai comprar, qual que vai ser o custo dos insumos, ele montar um business plan aqui para esse produtor rural para ele tomar crédito com as instituições financeiras. A gente fez isso ao longo de três anos, nós fizemos aproximadamente 250 milhões de reais intermediando, e a gente teve zero de inadimplência nesses créditos intermediários. Mas a experiência continuava terrível. Por quê? Porque a decisão final de crédito, ela continuava com as instituições financeiras, que continuava recebendo muito mais demanda do que capacidade de financiar. Então foi ali que a gente, em março de 2020, nós fomos, cara, do jeito dessa, nessa solução que a gente está endereçando, a gente não vai melhorar a experiência do produtor rural, nem do agronegócio, nem da simetria de informação. Esse business plan que a gente monta aqui, a gente consegue transformar ele num produto, numa tecnologia, e conceber isso de forma escalável, né? Porque tem mais gente que vai precisar de analisar essas informações. E aí, em março de 2020, nós criamos o AgRisk. O AgRisk é a nossa plataforma, nosso motor de crédito, que funciona como um SaaS, que atende toda a indústria de distribuição, fundos de investimento, os credores do setor de agronegócio. O AgRisk é, hoje, a maior plataforma de análise de risco de crédito agro do mercado, focada em analisar, especializada em analisar ali o risco do produtor rural, com especialidade em analisar a atividade agroeconômica. E aí, a gente começou a levar essa solução para o mercado. A gente falou assim, poxa, se a gente utiliza isso aqui para avaliar os produtores rurais, para montar os planos aqui, os business plans aqui dos produtores rurais, tem outros credores que precisam. E, assim, foi um sucesso. Então, o AgRisk, ele vem crescendo ano a ano, mês a mês, uma taxa de adesão de clientes muito grande e, dentro do AgRisk, já são mais de 570 mil produtores rurais avaliados. Enfim, toda a cadeia, os principais players da cadeia do agro, hoje, felizmente, que querem avaliar risco do produtor rural, também estão avaliando o produtor junto ao AgRisk. E aí... E o AgRisk, só para entender direito, o AgRisk, então, foi como se fosse um upgrade daquele sistema anterior que vocês tinham, que era aquele business plan que vocês tinham. Então, ele se agregou muito mais informação para não ser só um business do produtor, falando assim, olha o que eu tenho, o que eu quero e olha como é que eu funciono para ter o financiamento. Você agregou aqui um monte de informação para que quem utiliza AgRisk possa, de certa forma, ter uma ideia de qual o nível de risco que aquele produtor rural ou daquela cultura tem. Perfeitamente. E precificar cada produtor, cada creche, trazer governança para o agro. Fazer um ranking de... Exato. De acordo com cada produtor. Eu não posso avaliar o Gustavo, que produz soja no Mato Grosso, com o Matheus, que produz café no sul de Minas. São riscos diferentes. E culturas diferentes. Então, isso a gente traz no AgRisk, essa precificação por cultura, por região. Então, o AgRisk foi nossa solução para a cadeia de distribuição, inicialmente. E aí, imbuído do AgRisk, com essa tecnologia que a gente tinha de montar, poxa, a previsão do fluxo de caixa, qual que é o DRE daquela cultura, quais são os riscos daquele produtor, a gente viu, então, que nós estávamos preparados para analisar também, como o Nagro, o risco em larga escala. Então, aí nós temos uma linha totalmente independente aqui do AgRisk, que é como se fosse um cliente do AgRisk, que é a Nagro. Ela acessa diretamente o produtor rural em canais totalmente diferentes aqui do AgRisk, que são como se fosse uma parede, uma divisa aqui, no sentido de acesso aos clientes. Um telho esforço, como a gente fala em banco, né? Exato. Daqui para cá, um daqui para lá é outro. Daqui para cá, a gente atua, falando assim, cara, se eu tenho essa tecnologia para analisar risco em larga escala, e eu sei da funding, então nós começamos a estruturar fundings, veículos de capitais, para acessar diretamente os produtores rurais, que estão mal atendidos no mercado, de uma forma geral. Então, a gente começou a atender o produtor em todas as fases de ciclo ali do negócio dele. Começamos com uma pequena linha de capital de giro ali, uma linha complementar, nossa atuação sempre focou em ser complementar ali para o produtor rural. Uma linha de até 150 mil reais, foi o nosso começo, junto aos produtores rurais. E aí, a gente foi evoluindo as nossas estratégias de capacidade, de funding, e ao longo do tempo a gente foi adicionando mais linhas de crédito para atuar diretamente ao produtor rural, de forma complementar ao funding que ele tem junto ao mercado financeiro e ao funding que ele tem junto ao mercado de distribuição já. Então, a gente criou três linhas de crédito para atuar junto ao produtor, que é uma linha de capital de giro. Então, essa é a Nagro, então, né? São duas verticais de negócio. Mas fica tudo embaixo do mesmo chapéu. A Nagro é um grande ecossistema de negócio no agro. É N de negócios no agro. Então, é um grande ecossistema de negócio no agro. Do lado de cá, eu estou provendo uma solução, um SaaS aqui, uma solução para o setor de distribuição, uma indústria aqui, que é o Agnisk. E do lado de cá, eu estou provendo crédito diretamente para outros produtores que acessam a Nagro. E aí, qual que é a ideia aqui? O que é o grande player, né? Por que essa é a tese? Porque isso aqui é um grande ecossistema. Cada vez mais, e esse é o grande objetivo dos próximos passos, é conectar, permitir que as revendas conversem com os produtores que a Nagro está fazendo negócio. Porque esse produtor, ele precisa de comprar insumo, ele precisa de comprar defensivo. Então, cada vez mais, a gente vai conectar essas duas pontas para que a gente possa ser um ecossistema e permitir que mais negócios, que mais inovação, que mais digitalização, crédito rápido, negociações mais ágeis aconteçam no agro com menos assimetria de informação. Então, assim, essa é a grande tese, né? Esse ecossistema de negócio no agronegócio com tecnologia e intermediação e finanças aqui, que a gente pode trazer, facilitando aí capital, funding, para que esse negócio aconteça, né? Entendi. Hoje também, Gustavo, só um complemento, assim, que eu dei um destaque. A gente começou, e a Nagro, ela atua com essa linha de funding para os produtores, e nós começamos também, como Nagro, a disponibilizar funding também para a cadeia de distribuição. Então, a revenda Agro Gustavo, quer ir lá e financiar um produtor, financiar uma venda, a gente permite ela convenir aquela revenda, aquela cadeia de distribuição, no ecossistema da Nagro, aprova um limite ali para aquela revenda, faz uma análise de risco, e também, à medida que ela vai trazendo produtores rurais que ela queira que a Nagro financie, ela pega e solicita a Nagro. Eu gostaria que você avaliasse esse risco aqui, e a gente leva essa solução para financiar também a cadeia de distribuição aqui no agronegócio. Então, acabamos atuando com três linhas direto para o produtor rural, então, um capital de giro, uma linha de custeio e linha de investimento. Hoje a gente tem uma linha extremamente inovadora, porque isso faz parte do DNA da Nagro, essa inovação, querer gerar um valor diferente para o mercado. A gente tem uma linha que é o Farm Act, muito parecido com o Home Act, que o mercado está habituado, a gente criou o Farm Act também, aqui para os produtores rurais. E a gente, para a cadeia de distribuição, nós estamos também financiando os produtores rurais e permitindo que as revendas, a agroindústria faça mais negócio, consiga escalar ali seus negócios. Então, um pouquinho desse ecossistema de soluções aqui. Tá bom, foi bastante coisa. Dá uma ideia para mim, o que é tamanho e o que é quantidade de operações, número de ganhos, não sei como é que vocês dividem isso aqui, de cada uma, principalmente dessas duas vertentes, vamos assim, a AgRisk e também a Nagro Financeira, que é essa parte mais financeira. Como é que é o tamanho disso aqui? O que vocês têm feito aqui nessas duas vertentes aí? Legal. Nós estamos finalizando esse ano agora, de 2023, com 800 empresas, nós já estamos com 700 e tem 100 implementação aqui no AgRisk, utilizando o AgRisk como workflow para tomada de decisão, como consulta para tomada de decisão, de crédito ali do agronegócio. E no crédito, no ecossistema dos produtores rurais, nós já temos mais de 570 mil produtores rurais cadastrados e avaliados nesse ecossistema da Nagro, e aí que a Nagro ofereceu e liberou crédito são mais de 5 mil produtores rurais atendidos pela Nagro já. E aí nós estamos falando de uma carteira de crédito embolsado, de mais de 350 milhões de reais de crédito embolsado, e uma experiência muito positiva, de fato, para todas essas lindas. Até legal ter um... Só falando um pouquinho de como é positiva essa experiência, eu até recomendo para quem estiver assistindo, dá um Google no Nagro e olha os comentários ali no Google. Cada depoimento orgânico, as pessoas compartilhando como a experiência ali, os produtores compartilhando como a experiência foi positiva ali para eles, que transformou, foi um crédito ágil, sem burocracia, que não teve que sair da fazenda. Então é bem legal essa jornada. Esse é um pouquinho dos números e da nossa atuação, Gustavo. É bom. O que eu acho interessante essa parte de Nagro, o mercado do Nagro no Brasil é muito interconectado. Então aquele produtor fala com o produtor, então é uma coisa que vai ficando boa, uma coisa boa que supri um, o outro já vai lá e faz também, e aí esse negócio espalha que é com uma rapidez enorme. É uma coisa que é muito interessante, até para eu que estou mais em cripto, que tem um pouco desse mindset. O produtor rural do Brasil, quando ele inventa uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer alguma coisa que parece que ajudou ele e que resolve, cara, o vizinho já está sabendo, o outro já está sabendo, de repente o negócio se espalha, não tem aquela coisa de que, cara, eu estou fazendo aqui, não vou falar para ninguém o que eu estou fazendo. Então isso aí ajuda muito nesse cenário também, até a expandir soluções que nem a de vocês, que um vai, o outro vai, o outro vai, meia dúzia gostou, se a gente tem lá os influencers, vamos dizer assim, que são os caras mais conectados dentro dessa cadeia, e aí o negócio anda relativamente rápido. Como é que funciona dentro desse modelo, Matheus, a parte de monetização da Nagro? Como é que vocês ganham dinheiro nesse processo? Legal. Gustavo, a Nagro tem diversas, como são o ecossistema Nagro, são negócios distintos aqui, que se conectam a um grande ecossistema, que são extremamente complementares, a gente acaba tendo fontes resilientes aí de receita, né? Então no Agris, que a gente tem a fonte ali, o serviço mesmo prestado ali de consultas, né? São as consultas que a gente oferece para cada agroindústria, então ela consome, a gente leva informações, e ela também usa o nosso workflow. Então, tradicionalmente, como um SAS, né? Ela vai pagando ali o consumo de acordo com o uso dela, e no crédito, a gente tem duas principais formas de monetização, né? Então, uma é quando a gente, nós temos parte das, nós temos a, parte do serviço ali, né? Nós estamos prestando serviço para o nosso veículo, né? De funding, que é os nossos FIAGs, nós estruturamos aí no mercado de capitais, então a gente tem uma remuneração por esse serviço de trazer títulos de crédito que são avaliados, que são construídos com muito rigor técnico, de trazer escala para esses FIAGs, então a gente se monetiza também por estar originando esses créditos para os nossos veículos, e nós somos o principal acionista ali das cotas subordinadas, né? Que são as cotas dos fundos dos nossos FIAGs, né? Então, ali é onde a gente obtém receita também dessa relação. Agora, obviamente, que existe uma grande oportunidade, vários negócios que a gente pode oferecer também para essas duas verticais de clientes aqui, que são produtos que a gente, eu não posso abrir aqui, mas que a gente está criando, que vai levar a mais soluções, e que pode, vamos dizer, monetizar, gerar receita aqui, mas o principal é que gere valor para os clientes, né? De alguma forma. Eu acho interessante esse modelo de cotas subordinadas, de modo geral, porque acaba gerando mais receita, mas é um modelo também do que a gente chama de pele a risco, né? Então, assim, se dá errado, vocês também perdem bastante. Então, assim, acho que é uma coisa que alinha muito aí a expectativa e é certamente uma validação de que, cara, a gente não está só com o sistema bom, mas a gente também coloca dinheiro nisso daqui, né? Então, assim, acho que estamos no risco. Acho que isso daqui é uma coisa importante em tudo que a gente faz aí, em termos de mercado financeiro, né? De estar com isso daí tudo bem alinhado, né? Então, isso é importante. 100%. Credibilidade, sim. Funding, crédito, a gente sabe que é credibilidade. Nós somos extremamente preocupados e vigilantes com todo o crédito concedido. A gente sabe da escala e da grandeza do agronegócio, mas a gente está constantemente avaliando os parâmetros do mercado, de cada operação. A gente sabe que é uma credibilidade, é um negócio que você tem que ir construindo cumulativamente e que qualquer problema, isso gera um risco muito ruim para o futuro da companhia. Então, assim, nós estamos comprando risco, as operações que a NARGO opera, elas são 100% avaliadas, a gente está 100% ali no risco das cotas subordinadas, então é um modelo bem legal. Inclusive, Gustavo, tem um... Parte do modelo vem até antecipando aqui um pouco do papo, é da tokenização, né? A gente... Eu já estava na ponta da língua, era o que eu estava falando, você também está indo nisso daqui e tal, que é um ponto agora que está muito em voga é falar de tokenização, quando a gente vai falar de crédito, ainda mais crédito pulverizado, como você está colocando aí na parte do agronegócio, dos casos que vocês têm. Tokenização, qual a visão tua de tokenização? Já tem alguma coisa aí, isso é embrionária que daqui a pouco aparece? Como é que vocês estão? Vocês já estão testando alguma coisa? Como é que vocês estão vendo isso? Legal. A gente enxerga, assim, com muitos bons olhos a tokenização, esse movimento do real digital que o Banco Central está puxando junto às demais instituições reguladoras. A gente enxerga esse movimento como muito saudável e importante para permitir redução do custo de capital, para permitir melhor qualidade das informações, redução de burocracia. Então, assim, esse movimento da tokenização, a gente acredita e aposta muito nele. Então, a gente está extremamente conectado, está se envolvendo já, já tem iniciativas aqui que a gente está tokenizando títulos de crédito do agronegócio. Nós fomos a primeira fintech a tokenizar títulos de crédito do agro. Então, nós acreditamos muito e apostamos muito que vai ter uma nova roupagem de toda a indústria financeira para os próximos anos. E a gente está querendo estar cada vez mais conectado e apostando muito nesse movimento. Inclusive, estamos fazendo algumas operações já de tokenização. É mais uma, nesse momento atual, o Nagro, é mais uma das nossas linhas de fund, aqui para o... Na verdade, não é a linha de fund para a Nagro, é a linha de fund para o produtor rural, que está lá na ponta. Então, a gente vê como a tokenização, ela permite a desburocratização, ela permite que um investidor, pessoa física, consiga acessar investimentos que, às vezes, estariam exclusivos para um private, para um segmento de altíssima renda. E na tokenização, você consegue fracionar esse título em pequenos pedaços? Hoje, a gente faz tokenização com títulos e a partir... Com frações de R$25,00. O investidor, pessoa física, pode acessar investimentos em títulos de crédito do agronegócio, que são avaliados, que têm responsabilidade ali da Nagro envolvida. Então, a gente enxerga que esse mercado tende muito a crescer e que os próximos anos vai ser extremamente transformador e quem não estiver olhando para isso é um grande problema, assim, porque vai estar desatualizado. O movimento que o DREX, que o Real Digital vem trazendo para o Brasil é algo que é referência para todo mundo. Então, a gente acredita muito nessa infraestrutura tecnológica que o Real Digital está trazendo, não só o Real Digital em si, porque o objetivo ali não é o meio de pagamento, porque já existe o PIX para isso, fazer a transação digital, mas a infraestrutura de serviços que vai ser permitida, ser construída com a tecnologia do Real Digital permite que cada vez mais se tokenize no agro, permite que cada vez mais o capital se desintermedie. Então, a gente aposta e acredita muito, somos muito entusiasmados aqui com essa temática. Você falou dessa parte aí de você conseguir já dividir, ter alguns testes que vocês fazem, que vocês tokenizam, que a professora pode investir até com R$25. Isso é uma coisa que foi feita, que ela está aberta? Quem estiver ouvindo a gente pode investir agora? Ou já foi? Vocês vão ter uma próxima? Como é que é isso, Matheus? Legal, Gustavo. Essa oportunidade, assim, nós começamos o primeiro parceiro nosso, que a gente tem muito aonde, ter feito uma parceria ali, a gente fica, esse mercado está amadurecendo muito, é a LIC, né? A LIC Digital Assets ali, a gente está tokenizando. Então, constantemente, nós estamos lançando tokens do agro ali na plataforma da LIC. A gente também, então, como a gente está sempre fazendo crédito, então, tem sempre disponibilidade e oportunidade de a gente estar tokenizando títulos de crédito. Então, praticamente toda semana, a gente consegue ter um token danado. um token do crédito agro, e aí, quem estiver ouvindo, hoje a gente tem parceria com a LIC, nós temos parceria também com a Amfai, são players também que estão disponibilizando crédito, disponibilizando capacidade de investimento aí para o investidor pessoa física. E nós estamos conversando com uma terceira parceria, também, que está aí no forno. em breve, talvez, a gente já consiga divulgar, que são operações que a gente entende que sozinho nesse mercado não vai dar para transformar, não tem como fazer tudo, né? Então, são muitas possibilidades, tem muita gente boa fazendo. Então, hoje, nossos parceiros aí de tokenização, LIC, Amfai, e tem mais uma parceria que em breve a gente deve soltar. Então, quem quiser investir no agronegócio, esse é o nosso player, a gente quer se posicionar como isso. Então, crédito no agro, risco de crédito, está investindo no agronegócio, nós queremos nos posicionar como essa casa que permite esses investimentos de forma sólida, segura, com relação risco-retorno muito equilibrada, que permita que o produtor rural, o agronegócio acesse cada vez mais, a cadeia de distribuição acesse cada vez mais fundings adequados, né? E fundings cada vez mais com custos reduzidos. e, ao mesmo tempo, o investidor pessoa física do outro lado consiga também acessar melhores rentabilidades. E aí eu posso entender que do lado do ponto de estar na nágua, essa parte da tokenização é vista mais como um canal de captação de recursos para você suprir essa demanda que você tem dessa base de clientes teu. Está certo isso, Matheus? Ô, Gustavo, eu diria que sim, mas essa é a fase 1, né? Existe muita oportunidade de tokenização que a gente enxerga aqui também no agronegócio. Então, existe alguns players já tokenizando, por exemplo, saca de soja, né? Então, assim, a gente enxerga que à medida que esse mercado for evoluindo, há espaço e há oportunidades para a gente usar a tecnologia para melhorar a estrutura de negócio como um todo. Então, a gente enxerga que a tokenização aqui para nós tem muito mais coisa que a gente quer fazer. Inicialmente, hoje, ela é mais uma fonte de fund, né? Aqui, da forma como você avaliou aí. Tá bom. Olhando agora, um pouco para frente agora, Matheus, olhando aqui daqui, sei lá, 5, 10 anos, um futuro aí próximo, mas não tão próximo. O que seria sucesso para você na hora que você chegasse lá e olhasse para trás? Então, vamos supor, daqui 5 anos, você está lá na água, olha para trás e fala assim, cara, a gente cumpriu o que a gente queria, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. O que é isso? Gustavo, sucesso aqui para mim, para nós na Anágua, vai ser saber olhar para trás e ver que a gente impactou a vida de milhões de produtores rurais, que ajudou a transformar a cadeia do agronegócio, ajudou a tornar ela mais eficiente, a trazer governança, a gente quer que o agro tenha cada vez mais espaço, né? E ele está tendo cada vez mais espaço no mercado de capitais, mas a gente entende que, às vezes, essa governança não é tão bem vista ou tão bem entregue, então a gente quer trazer esse nível de segurança para o agronegócio, esse nível de grandeza, a gente quer que cada vez mais pessoas, que o Brasil conheça essa potência que é o agro, não só pelo ponto de vista de mídias, enfim, de empresas, mas a gente quer que cada pessoa mais, no Brasil, as pessoas físicas em geral, conheçam a importância desse setor, que coloca a comida na mesa de milhões de pessoas hoje, e que puxa a economia, um dos trens que puxa a economia, uma das locomotivas que puxa a economia brasileira, e que as nossas soluções, nosso ecossistema de soluções, nosso ecossistema de negócios aqui, de negócios no agro, que ele tem impactado milhares de empresas no agronegócio e milhões de produtores rurais. Se a gente conseguir impactar pelo menos uma boa porção desse mercado, e eu diria que a gente está, assim, muito no começo, eu diria que a gente está em um centésimo de milhões de avos aí do que a gente quer fazer, eu diria que isso é um sucesso, em saber que a gente está fazendo diferença para os produtores rurais, ter uma carteira, carteira de crédito, ela é apenas uma métrica aqui, mas avaliar o sucesso é quantos produtores a gente ajudou a mudar ali a vida, o dia a dia dele, e aí quais são as soluções que a gente pode levar, além do crédito, né? Então, com a educação, como é que a gente ajudou esse produtor rural ter mais governança, né? Na fazenda dele. Não tomar uma decisão de comprar ou vender a soja baseada apenas no que o vizinho falou, mas baseada em informações em que ele esteja preparado para tomar essa decisão, que ele tenha instrumentos para, por exemplo, fazer um head daquela commodity, né? E isso é uma possibilidade também do ponto de vista da cadeia de distribuição. Hoje a gente vê muitos players da cadeia de distribuição tomando, que tomava, até conhecer o Aguirris, tomando decisões extremamente arriscadas, sem ter profundidade ali do risco. Então, esse impacto, se a gente conseguir atingir aí milhares de empresas no agro, e a gente está chegando cada vez mais, e milhões de produtores rurais, eu diria que vai ser um sucesso, assim. A gente conseguir fazer com que cada produtor rural no Brasil conheça a agro, que cada distribuidor em distribuição conheça o Aguirris, conheça a agro como um todo, e impactar os brasileiros de uma forma geral, assim. Nossa proposta aqui não é só o agro, sabe? Que a gente ajude o agro a ter cada vez mais uma imagem mais forte perante o Brasil, que a sociedade brasileira entenda a importância, que o agro protege, sim, muitas vezes, o meio ambiente. Então, eu visito muitas vezes o produtor rural, e falo, cara, se eu não cuidar aqui da minha nascente de água, eu não tenho para onde ir, entendeu? Eu estou lascado porque eu não tenho como produzir. Então, assim, entender esse conceito que são famílias, homens e mulheres ali de fé, que plantam, você não sabe porque vai chover, que estão plantando ali e se esforçando para fazer a diferença, para levar a comida para outras pessoas com muita paixão, sabe? E a gente conseguir trazer essa mensagem para o Brasil, mostrar a importância desse agronegócio brasileiro, assim, e ajudar ele a crescer cada vez mais, com mais governança, mais sordeiro, eu diria que, assim, não tem uma resposta completa, viu, Gustavo, mas é um conjunto de várias coisas. Ótimo. Matheus, tem mais ou menos um tempo aqui que eu fico aqui para a gente não ficar a conversa muito longa, estou adorando essa conversa, mas devido ao tempo eu vou cortar aqui. Eu queria que você deixasse agora para quem está nos ouvindo uma mensagem final e onde eles continuam essa conversa contigo e com a Nagro. Legal. Ô, Gustavo, primeiro, cara, é um prazer, assim, eu acompanho o Fintrender, eu acompanho esses podcasts, conteúdo, assim, para nós é uma honra poder falar um pouquinho desse mercado de capitais, da evolução do agronegócio, das tecnologias inovadoras que a gente está trazendo e soluções para o agro, então, é um prazer que está conversando com a sua audiência, obrigado por todos que assistiram até aqui, até agora, e, cara, pode, a gente está disponível aí no site da Nagro, nagro.com.br, no agrisque, agrisque.agr.br, nós estamos disponíveis também pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, pode nos procurar, a gente está super disponível aqui, a gente quer conversar, quanto mais soluções a gente conseguir levar aí para os produtores, para a cadeia do agronegócio de uma forma geral, vai ser um prazer, e também conversar sobre o mercado de capitais, como é que a tokenização tem sido transformadora para nós, para os produtores que são atendidos aqui pela Nagro, pelas indústrias distribuidoras, então vai ser um prazer poder conversar mais com vocês aí. Ótimo, obrigado, Matheus, acho que foi ótima conversa aqui, parabéns pelo sucesso até agora, e eu, sinceramente, como brasileiro e como quem já conhece bastante do agronegócio, espero que você esteja certo aí nesse futuro daqui 5, 10 anos e que vocês consigam fazer aí e trazer esse ecossistema para esse novo nível aí que vocês estão trazendo. Tá bom, Gustavo, muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu. Para você que nos viu, é isso aí, empreendedor começou do começo, já tem operação rodando em vários lugares, em vários lugares do Brasil, em várias culturas, com vários milhares, né, já de agricultores aí que estão sendo impactados pela solução deles, é uma coisa muito legal e com a filosofia de vamos melhorar todos juntos, vamos construir um ecossistema, vamos melhorar o Brasil de modo geral, é uma coisa muito legal, uma iniciativa para a gente continuar acompanhando e vendo esse progresso que vai com certeza ser muito grande. Tá bom? Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho